Anin, pra gente começar, né, queria trazer um pouco mais sobre as questões aí da economia americana, mais cedo a gente tava até falando aqui com o Marco, tava falando um pouco mais sobre quais devem ser aí os próximos passos em relação ao Fed, é uma grande expectativa hoje pra fala de Jeremy Paul, queria entender um pouquinho mais a sua visão, diante dos números, né, a gente trouxe a DP, tivemos um PIB aí mostrando, né, uma força da economia americana, enfim, como que você traz a sua leitura pra gente comentar um pouco mais sobre o assunto do dia daqui a pouco, que é a fala dele. Show, eu acho que é importante a gente ressaltar a primeira coisa, que a economia americana, ela cresce, então ela está forte, como os dados bem apresentam, mas a gente tem certos setores ou certos segmentos que estão um pouco mais cambaleantes. Nesse sentido, a gente vê um cenário mais desafiador pra 2023, que a gente já tá vivendo em 2022. Primeira coisa, uma inflação acima da média histórica, que vem arrefecendo sim, mas que deve se manter pelo menos em níveis relativamente elevados. Taxa de juros, os Estados Unidos também deve manter relativamente elevada. A gente espera, principalmente nesse discurso do Jeremy Paul, que a gente tem alguns sinais se vai realmente só aumentar a 0,5, como o mercado futuro projeta, ou se a gente já vai pra 0,75. Por fim, mais relevante, pras empresas, o cenário tá mais difícil. Os juros estão impactando, as pessoas estão consumindo menos, existe menos dinheiro livre no mercado, menos estímulos monetários, e com isso a gente tem que fazer melhores alocações de recursos, escolher os ativos que são mais eficientes operacionalmente. Dito isso, o mercado tá mais difícil, tá mais complicado, a gente vai ver o que o Jeremy Paul vai falar sobre a economia, se a gente começa, de repente, até a pensar em, daqui a pouco, reduzir juros. Elon Musk soltou um tweet recentemente falando exatamente que espera que os juros comecem a cair, porque senão a economia americana vai entrar numa recessão. O próprio mercado está preocupado hoje mais com recessão do que inflação, a gente mudou um pouco esse paradigma, e a gente tem que ficar de olho. Se a economia americana, daqui a pouco, vai aguentar com esses juros tão elevados por tanto tempo, ou se a gente precisa começar a baixar juros logo, pra estimular a economia de novo, que é a maior economia do mundo, e a gente sabe que quando o motor dos Estados Unidos aceleram, a gente tende a sentir efeitos também no Brasil. Então, vamos lá.